É uma garaginha, né? Esse carro é pica pra caralho. É o da Pokébola? É, ó, a Pokébola ali. Caralho, não é só no GTA V, cara, é no GTA IV também a Pokébola. Ah, então o vídeo do David Jones estava atrasado? Já tinha um jogo que fez igual. Nossa, mas é muito uma Pokébola, né? Não é não, gente? É desde que uma Pokébola? Assim, parece um pouco, dependendo da luz. Ó, agora tá bom, agora tá bem bom. A da direita ali. A da direita tá foda. Ó, quando... Aí, ó. Pera aí. Ó, tá capturando o Pokémon. Caralho, que legal essa referência.